E aí galera, bem-vindo a Dungeon, eu sou o Marcio e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês a parte 3 da minha coleção. Sim, vocês adoram esses vídeos onde eu mostro as miniaturas, tanto as que eu fiz quanto as que eu comprei. Então eu trouxe aqui mais uma parte. E se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aqui para não perder as próximas partes dessa coleção. Se você ainda não viu as outras partes dessa coleção, dá uma olhada aqui no canal que tem a parte 1 e a parte 2. E se você quer ajudar esse canal a continuar crescendo, além de se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos, você pode também dar uma olhadinha no nosso link aqui na Shopee. Lá tem muita coisa, muito barato, várias coisas que eu fiz ali totalmente à mão e estão disponíveis para você comprar. Com preços bem, bem acessíveis, já que eu estou fazendo aqui uma promoção de fim de ano e que no final do ano eu vou refazer provavelmente todo o catálogo da minha Shopee. Então dá uma olhada lá e não perca essa oportunidade. Vamos então dar uma olhada agora na minha coleção e na parte das caixas que veremos hoje. E hoje nós veremos essas duas caixas aqui que eu organizei com a letra F e a letra E. Então vamos começar aqui com a caixa de letra E. A caixa de letra E aqui é a que tem mais coisa dentro delas e foi uma das primeiras caixas de organização que eu comprei. E aqui na primeira divisória dela eu tenho aqui esses Rob Goblins que se você já está há algum tempo aqui no canal, você já deve ter visto. Eu sempre coloco um desses carinhas aqui com uma referência de tamanho aqui no final dos vídeos, quando eu mostro todas as miniaturas juntas. E esse grupo de seis Rob Goblins aqui são miniaturas oficiais da WizKids, se eu não me engano. Além desses Rob Goblins aqui, eu também tenho aqui na mesma divisória esse outro Rob Goblin que quando eu uso em conjunto com esses primeiros eu faço ele ser aqui um capitão. Na realidade ele é uma impressão 3D, ele não é uma miniatura oficial. Eu que pintei ele aqui e dá pra ver que ele tem até mais detalhe que os Rob Goblins da WizKids. Além desses Rob Goblins, eu também tenho aqui na mesma divisória esses Orquizinhos aqui. Esse Orquizinho aqui foi uma das primeiras esculturas que eu tomei um tempo pra fazer. Na época eu achei ele muito incrível, hoje em dia eu acho ele mais ou menos. E aqui eu tentei copiar ele usando resina e molde de silicone e não ficou um cast muito bom, mas foram uma das minhas primeiras tentativas aí e talvez eu tente mais no futuro. Eu também tenho esse Azog aqui do Senhor dos Anéis, é um Hiloclix, se eu não me engano, muito bacana. E aqui também tem esse Mage Knight que é um Orc Cirurgião Barbeiro. Eu adoraria colocar ele como um NPC em alguma campanha em que um personagem tivesse que passar por um dentista, alguma coisa assim. Seguindo aqui pra próxima divisória, é a mais cheia delas e eu começo aqui com esses Goblinzinhos. Esses Goblinzinhos eu comprei e eles vieram, se eu não me engano, da China. E eles são feitos de silicone, eles são meio emborrachados. Não são as miniaturas mais detalhadas que eu tenho. E a própria pintura deles aqui é bem mais ou menos, como dá pra ver, eu pintei meio que pra terminar. Mas eles fazem parte aqui do meu grande exército de Goblins. Sim, eu tenho vários Goblins aqui. Inclusive, talvez no futuro eu possa até fazer um Battle Report com eles. Aqui eu tenho esse outro aqui. Esses aqui são umas miniaturas do Senhor dos Anéis, só que eles são numa escala menor. Então eu pintei eles como Goblins também. Esse aqui tá soprando um chifre, uma corneta ali. Tem esses dois aqui, um é um bárbaro ali com um escudo, um machado, outro é um arqueiro. Mas tem vários outros aqui também, eu coloquei eles numa base de madeira quadrada aqui. Tem esse outro aqui com essa mãozinha que eu até hoje não entendi. Tem um aqui dando um face palma e eu acho esse aqui bem engraçado, pra ser honesto. O que mais? Tem aqui esse outro que é bem parecido com o primeiro, mas ele tem um porrete. E esse que me lembra de alguma forma um tipo de líder ali, com uma armadura no braço. Tem mais um aqui no estilo bárbaro também, quase todos eles. Aquele ali um pouco mais armadurado, com uma espada e um escudo. E tem aqui mais um arqueiro também, pra fazer composição com o outro ali. E além desses Goblinsinhos aqui que eu fiz, eu também fiz aqui esse Orc Monge. Se vocês viram o último vídeo, vocês vão lembrar do meu personagem Ray Sang. Eu já tinha ideia desse personagem antes de jogar com ele, bem bem antes de jogar com ele. E essa aqui foi a primeira tentativa, mas pode ver que ele ficou meio feio e fora de escala. Mesmo assim eu ainda gosto de guardar essas miniaturas pra relembrar ali. Ah, esse aqui eu gosto bastante. Esse Goblinzinho aqui, num estilo meio aborígena aqui, não sei o termo correto. Meio tribal. Eu gosto bastante dele, esse escudo dele era um pedaço de um Wormit, se eu não me engano. O resto foi tudo esculpido à mão mesmo, gosto bastante dele. Esse outro aqui era pra ser um Orc General também, ficou meio pequenininho. Mas eu gosto dos detalhes que eu fiz aqui no machado, no escudo. O Orc em si não ficou lá grandes coisas, a mesma pintura ficou horrorosa. O chainmail não ficou legal. Mas é aceitável, pra fazer volume é aceitável. Esse cara aqui, eu tenho uma mistura de amor e ódio por ele aqui. Tem umas coisas que eu acho muito legais nele. Mas ao mesmo tempo eu acho ele muito, muito mal feito. E a ideia era pra ser um Goblin cavalgando num lobo, né? Meu sentimento é mais ou menos o mesmo com esse Necromante aqui, esse Goblin Necromante. Foi uma ideia que eu tive de fazer, a ideia em si boa, mas a execução eu não acho que ficou tão boa não. Saindo um pouco agora das miniaturas que eu fiz, pra algumas miniaturas que eu comprei. Eu tenho esse Goblin Canibal aqui, que eu acredito ser do Mage Knight também, muito massa. E tem aqui que eu derrubei esse outro Goblin Arqueiro. Muito legal esse Goblin Arqueiro, inclusive eu queria pegar mais esses Goblins Arqueiros. Seguindo aqui pra divisória número 3, essa aqui tem alguns escudeiros aqui. Tem esse de capa azul e eu tenho mais dois aqui desses de capa amarela. São claramente aqui jovens escudeiros carregando literalmente um escudo nas costas, uma espada na mão. E pra combinar com esses escudeiros aqui, que ficam guardados no mesmo lugar, eu tenho essas guardas aqui da cidade, ou soldadas, ou sei lá, guerreiras. Mas elas tem muito um pique de guarda da cidade aqui, o escudão, a mão na espada, numa pose meio de descanso. Acho elas bem legais e elas seriam bem interessantes também, além de, pra miniatura de RPG, pra fazer um diorama ali de uma posição de formação de parede de escudo. E pra aqueles que acompanham o canal há alguns meses, vão se lembrar desses Golems que eu fiz aqui, usando acho que Gormits ou Xenox, não me lembro muito bem. Tem aqui esses dois Golezinhos aqui no estilo mais arcano. O Golem da Fornalha aqui é o meu favorito deles aqui, com esse estilo de pintura de fogo. E, claro, os outros dois Golems aqui, azuis, que são mais brutões, mais parrudos aqui. Se você é novo por aqui e não viu o vídeo em que eu fiz esses Golems, dá uma clicada aqui no card, que vai te levar já direto pra ele. A divisória do meio tem esses brinquedos aqui que eu só pintei. Eles são brinquedos de um desenho ali dos anos 90, 2000 ali. Eu lembro que eu assisti esse desenho quando eu era criança, eu tinha um desses e comprei mais uns. E eles são perfeitos aqui pra fazer uns monstros marinhos aqui, umas criaturas. Talvez até uns Merrows ou umas salamandras aqui aquáticas. E por fim, na última divisória, eu tenho aqui esses dois Cavaleiros aqui que eu fiz. Eu não me lembro se eu trouxe eles aqui no canal, eu acho que não. Mas eles foram um projeto que eu fiz aqui. E esse projeto começou um pouco mais atrás com esse outro Cavaleiro aqui. Ele foi o Alpha desses dois, né? E eu também tenho aqui um Cavalo de Carga, que é muito útil pra usar nas aventuras, né? Aqui dá pra ver, comparando os dois, aonde eu mudei alguns processos e melhorei algumas coisas. Vamos agora pra caixa F. E a caixa F, apesar de ser a maior delas aqui, ela não tem muitas peças. Isso porque eu guardo as peças grandes aqui dentro, né? Já que ela é alta, ela cabe em algumas peças que não cabem em outras caixas. E começando aqui por esse gigante de fogo. Esse cara aqui é uma amálgama de vários brinquedos e peças que eu peguei. Eu fiz aqui essa barba, ela não existia. Eu fiz esse escudo aqui no cinto que ficou bem legal. O braço também eu fiz praticamente do zero. Toda a parte das costas ali da armadura, das pernas também foi esculpida. Mas algumas coisas como, por exemplo, esse escudo de caveira que eu gosto bastante, o machadão, o próprio elmo. Essas partes, as pernas também, foram pedaços de brinquedos. E ele funciona muito bem como um gigante de fogo. Tem também esses entes aqui, né? Esses trends, essas árvores, que eu fiz usando gourmits. Eu tinha dois iguais. Então eu fiz uma árvore mais tradicional e uma árvore ali no outono aqui com as folhas vermelhas. Eu gosto bastante dessas miniaturas aqui, feitas de gourmits. Seguindo ainda aqui, um que eu fiz também recentemente. É esse gigante das colinas aqui, que tem uma armadura aqui, um gambeson. E eu fiz com uma pintura bem caprichada. E dá pra ver aqui que depois de invernizado ele ficou muito, muito legal. Esse próximo eu também trouxe no canal, mas num vídeo bem mais antigo, que eu falava dos cavalinhos. E é esse centauro aqui. Esse centauro ele existe num meio termo onde eu já gosto do estilo da anatomia. Mas eu ainda acho que ele não tá perfeito. Mas ainda assim ele fica ali numa nota 8 ou 9. Esse T-Rex aqui foi uma escultura que eu fiz também no começo, mas não muito no começo. Tem coisas que eu gosto, como as veias aqui no pescoço, a própria cabeça. Mas tem coisas que eu não gosto, como por exemplo a falta de textura na pele. Mais um T-Rex que eu gosto bastante é esse T-Rex zumbi, que eu também trouxe aqui no canal. Ele era um brinquedo que tinha alguns pedaços faltando e eu aproveitei pra cavar aqui, fazer as feridas. Eu tirei ali um olho aqui dele e fiz vários machucados ali pra fazer esse T-Rex zumbi. E eu gosto muito desse cara. Eu acho ele muito, muito da hora. Todas as modificações que eu fiz, apesar de não serem absurdamente difíceis, ficaram muito boas nesse T-Rex zumbi. E eu ainda não usei ele numa mesa, mas eu espero usar o quanto antes. Seguindo aqui, tem um outro dinossaurinho aqui que eu pintei. Esse bico de pato aqui é uma pintura maravilhosa. O dinossaurinho também não era lá maravilhoso, mas funciona bem, serve o seu propósito. Um outro aqui que eu tenho é esse Wyvern, que também foi um vídeo aqui no canal e que eu gostei muito dele, gostei muito de fazer ele. Tanto que eu gastei uma das minhas bases aqui de acrílico transparente nele, de tanto que eu achei ele da hora. Aqui foi uma das primeiras miniaturas que eu fiz, cara. Essa aqui foi, acho que, uma das dez primeiras, se não uma das cinco primeiras miniaturas que eu tentei fazer. E foi um Beholder. E dá pra ver aqui que eu tentei texturizar ele com várias bolinhas. Não ficou muito legal, mas esse outro Beholder que eu fiz algum tempo depois, esse cara aqui é um dos meus xodós. Até hoje eu gosto bastante da escultura dele. Tem uma outra coisa ainda que eu mudaria, ele tem umas marcas, uns rachadinhos ali que eu não vi quando eu tava esculpindo. E também falta um pouquinho de textura na pele, mas eu adoro essa mini demais. Mas então é isso, essa foi mais uma parte da minha coleção. Se você quer continuar vendo essa coleção, não se esquece de deixar seu like. Deixa um comentário aí dizendo qual dessas peças é a sua favorita, o que você gostou, o que você não gostou. Aproveita e deixa um comentário aí se você gostaria de ver um Battle Report, alguma coisa assim, uma simulação de batalha, usando aquele exército de goblins ali que eu mostrei. E se você não é inscrito no canal, como sempre, por favor, se inscreva, que isso ajuda bastante. Por hoje é isso, você encontrou a saída da dungeon, a gente se vê na próxima aventura. Um abraço e tchau! Tchau!